Continuou se pegando o vídeo, desculpa, hein, relax Outro cara que já veio de base? Nossa, nossa, nossa Que bonitinha, mano, mas o meu cara se levou de um hit Fala, galera, beleza? Então, mano, tamo aqui Finalmente liberando minha textura, vocês encheram Muitos águas pra liberar logo Então eu tive que terminar lá na pressa Mas ficou da hora, eu consegui, sinceramente E lembrando, mano, que se você não é inscrito, se inscreve no canal Vamos notar esse canal de inscrito Que, mano, ó, eu vou falar agora, só agora Vou falar depois, nunca mais falo Se a gente ganhar muito inscrito esse mês Se as minhas notificações aumentar muito, eu vou postar vídeo todo dia E se todo dia for bem os vídeos Eu posto dois por dia, eu posso ter Pera, pera, rápido Lembra que eu falei no último vídeo que se a gente ganhasse mais Alguma coisa de inscritos, eu ia dar um Minecraft original pra vocês Então, a gente pegou Meu Instagram tem na tela, passa no meu Instagram Eu vou estar jogando no meu Stories Você vai ter que estar me seguindo pra ver meus Stories, a conta pra você pegar A primeira pessoa que pegar é dela, se você não pegou, azar, né E se esse vídeo a gente ganhar 200 inscritos nesse vídeo aqui Eu sorteio mais duas contas Então, mano, manda pros seus amigos o canal, é nóis Mano, enquanto eu dei, eu tô postando o vídeo Então, se inscreve, dá like É isso, mano Ah, e minha tesoura vai ter na descrição aqui pra você baixar No comentário fixado, não se preocupa E lembrando que quem é membro do canal, mano Ganhou a tesoura antes, mano Talvez eu esteja colocando uma print aí, mano Mas os membros do canal receberam a tesoura bem antes Eles estão jogando com a tesoura faz tempo Então, você tá atrasado, mano? Vira membro aqui Bagulho na descrição Só coloca se você puder Se você não puder, não coloca, mano E é nóis, agora bora pro vídeo, mano Que tal? Tô com essa tesoura aí Ah, sim, ela é leve Relaxa, é nóis Bora Ah, galera, galera Eu aproveitei E eu coloquei a minha skin de Natal Ah, não dá pra ver agora Aqui, aqui dá, aqui dá Olha a minha skin de Natal Foi uma inscrita que fez, mano Muito obrigado Ela mandou lá no Twitter, mano E tá aí a minha skin Eu vou jogar com a minha tesoura nova Com a minha skin Vai ser um bagulho doaneiro, mano Eu tô animado, eu tô animado Vamos tentar ruxar na ilha desse cara aqui Que a skin dele é bonita Cara, não veio quase nenhuma armadura A gente vai ter que ruxar bastante Pra conseguir alguma coisa Beleza, o cara nem percebeu Que a gente tá aqui Então vai ser só matar ele Vai ser bem suave É, ele nem percebeu Beleza Matamos ele Pega a calça dele Que você tá fazendo de calça, né Aí, ó uma bota boa Beleza, já pegamos alguns itens básicos Que vai ajudar, né Agora é só ruxar e ganhar, eu acho Beleza, tamo aqui no meio, mano Ih, eu quero PVP Mas não acho ninguém Tem um cara aqui Nossa, ele tá com ferro, mano Matei Beleza, consegui matar um com ferro Agora só tem esse daqui Que vai ser difícil Ele quer print? O que que ele quer? Ah, ele não quer print Ele quer me atacar mesmo Se ele queria print É que eu tô com a conta principal Dez vezes eu não percebo Beleza, a última parte Não se perdeu Mas o que vai ser diferente E eu coloquei minha Minha escala do HUD aqui Grandona Pra vocês conseguirem ver melhor Pra quem é de celular Conseguir saber se essa tesoura é leve Então vocês vão estar vendo Uma FPS aqui em cima E lembrando que, tipo Eu tô gravando Então eu perco, sei lá Tipo, uns 200 FPS Só por estar gravando Então, mano Relaxa Se uma FPS tá alta assim, mano Imagina Valeu gente, esse equipamos aqui Agora vamos tendo na ilha dos caras E vamos ver se a gente mata alguém, né? Pelo jeito não tem ninguém aqui Entendeu, só vai pro meio mesmo Vai Os dois se matou, acho Sei lá Ouça, eu queria dar uma pausa no vídeo Pra lembrar que esse cara Foi destruído no combo Aí, beleza? Ó, ó Ó como vai Não Nossa, ele me salvou Mano, ele me salvou muito Watch Mano, eu Caraca Que que foi isso? Cês viram? Tipo, ó Eu, eu Negócio Tipo, eu Caí aqui Dele me irritou Fim pra cima Muito da hora Muito da hora Muito da hora Mano Mano, mano Na moral Nós só Perdeu Nós só 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 lixo até agora Então agora Vamos representar, né, mano Ó E tá vendo aquele Patrick Ele já vai Nossa Entendeu? Isso aí, mano Você não entendeu? Eu repito pra você É Eu tenho que falar a palavra Pra alguém entender, né Agora que eu parei pra pensar Releva, releva Ninguém ouve nada O que que esse cara quer? Se ele não for lá no chat Eu não vou tirar print, não Ah, ele falou no chat Tá bom, vou tirar print Vem Pode vir Não trai Tá bom Nossa, é mó rara Porque o meu que eu jogo Nessa conta Eu nem sei Tá, já deu pra tirar Se não tirou Você pega no vídeo Desculpa E é nóis Outro cara que já veio de base Nossa 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 Que bonitinho Mano Mas o meu cara Se levou de um hit Ó Que fácil Não dá, né, mano Nossa, nenhum Sério? Só umzinho, vai Eu não acertei nada, mano Esse mapa é pra ruxar Eu vou ter Ó Se nesse baú Via uma espada E um peitoral Pelo menos E bloco de ruxo Naquele cara Fica vendo Nossa Viu tudo que eu pedi Nossa Ruxinho pronto, galera Cadê o cara? Vem Acabou já um Que agora eu não tô pra brincadeira Não, mano Agora é só com bichos no Skyward Só tem dois caras ali brigando O que é isso aqui? Nem sei o que aconteceu Mas bora Já bora nesses dois aqui Que tá brigando Já foi um? Já, beleza Agora já vai o outro aqui também Não vou nem usar os bagulhinhos Que eles usam lá de arc flash Sei lá o que Já vai de vez Aí, man E já vai Aí, morreu Beleza O cara não parava de correr Mano, mó chato Beleza Já vem mais outro aqui, né? Já morreu um Agora vai morrer o outro, né? Fechar a parte de dia Com quatro kills, galera Pelo jeito, né? Beleza Quatro kills já Ou cinco Quatro Quatro Já tá vindo mais um aqui Pode vir, pode vir Relaxa, sem medo Sem medo Eu quero PVP Ô, galera Na moral, mano Eu acho que Eu não estou falando muito da textura Porque eu já fiz um vídeo da textura Se você não viu, mano Passa aí no canal Antes desse vídeo aqui Tem um, dois É o segundo, eu acho O segundo antes desse aqui Ou o primeiro antes desse Não, o segundo O segundo antes desse aqui É o vídeo da textura, mano Tipo, olha essa espada aqui É tudo natalino É tudo um bagulho mó da hora, mano Tipo, não é aquela coisa forçada, sabe? Tipo, ô, Natal, Natal Tudo que você olha é Natal, sabe? É um bagulho legal Um bagulho bom Dá pra você jogar Dá pra você Achar bonito, tá ligado? Beleza Nossa, MLG Block O quê? Ah, tá Nossa, esse balto é top Tá, tem mais um balto aqui, não tem? Tem Nossa, tô feito Mano, GG essa partida Nenhum acertei, sério Olha, tem um cara vindo em mim, galera Ele caiu de medo Ele caiu de medo Ele caiu de medo, galera Vamos ver outro aqui já Vai também Só pra dar um medinho nele Nossa, tem um peck de bola de neve aqui, galera Pronto, só pra irritar ele Eu tenho que fazer algum jeito de matar os dois aqui Porque os dois vão tentar me matar Nenhuma, sério? Tá, ele caiu sozinho, isso que importa Mano, eu tô errando tudo Mas os caras caem sozinhos Eu não sei porquê Mano, eu tô com zero kills Eu vou tentar ganhar essa partida com nenhuma kill Sai, não começa com arco e flecha Vai, mano Ó, eu vou fingir que eu vou pegar o boa Ele vai vir em mim Uh, valeu Zero hits Ó, ele conseguiu sobreviver Ah, GG Mano Né, né Uma kill Eu não dou pra fazer zero Mas, gente, é o que importa que nós ganhamos, né, galera Oba Ó, aproveitando Eu queria mostrar pra vocês o lobby de Halloween Porque vai que alguém não tem Minecraft original E não consegue ver, mano Esse é o lobby de Halloween, não, desculpa De Natal do Hypixel Tá bem bonito E se você não tem Minecraft original, mano Passa na descrição aí, né, The Store, mano Dá pra você comprar baratinho E lembrando que você não é inscrito Se inscreveu no canal, mano Valeu Agora, bora mais partidos Deixa eu só pegar essa missão aqui diária Uh, galera Nossa, faz anos que eu não jogo nesse mapa Não, mentira Mas, então Eu já não tô fazendo bagulho de usar a skin de vocês Por causa que eu já tô usando a skin de Natal Que a inscrita fez, mano Mas pode comentar seu link de Minecraft original aí Que eu vou tá usando sua skin no próximo vídeo Eu acho que o mod tá atualizando E um cara me reconheceu no chat O mod tá atualizando, mano Tá atualizado já, na real Já dá pra usar então de novo Então é só você mandar sua skin aí, mano Seu link de Minecraft original Que eu vou tá usando, mano Bem fofo, né, galera Cê top Ó, tem um cara aqui, ó Que ele já vai como, ó Cê achou que ia pra cá Mas eu fui pra lá Nossa, o cara tá potente nos tapa Vem Ih, conheceu o Void Tem outro Ah, aí já não dava Aí já tava impossível, né, mano Difícil, né, galera Ó, minha gente fofa Na moral, se você vive o vídeo até aqui Comenta alguma coisa bem da hora Mano, comenta o link de Minecraft original Comenta uma comida Comenta o que você quiser, mano Baixa a textura Joga com ela Manda a print dela no Twitter Jogando com ela Inscreva no canal, mano E é nóis aí, mano Espero que você gostasse do vídeo Em breve tem mais Então compartilha com os amigos Por favor do canal E obrigado por assistir até aqui Você é uma pessoa muito importante E muito fofa pra mim E é nóis Falou e oba Tchau 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 Tchau